Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Quinta-feira, semana quase terminando, hoje dia 24 de março de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI, e vamos passar pelos principais acontecimentos do dia, desempenho das bolsas internacionais e, claro, aqui do nosso lado, quais as maiores altas e baixas do dia. Bom, hoje, no geral, o sentimento mais positivo, tirando aqui Paris, uma leve queda de 0,2%, mas as bolsas, no geral, tanto Europa quanto Estados Unidos, sentimento positivo. Lembrem que, ontem, nós tivemos um descolamento positivo, lá fora caiu, a gente conseguiu fechar, ainda encerrar o dia em alta, aí, sexta alta seguida, e hoje estamos engatando a sétima alta seguida. Então, hoje, os mercados mais animados, no azul, a gente tem aqui, do lado brasileiro, o índice Bovespa, nesse momento, subindo 1,19%, uma alta bem forte, trabalhando aí, quem sabe, para buscar a próxima resistência lá nos 121 mil pontos. Tendência de alta já foi retomada e ele segue aí numa ascendente aí, com muita vontade de subida. Claro que, em algum momento, vai acontecer um processo de realização normal, né? Não existe tendência sem correção, mas, por enquanto, ele está aí com muita força aí e sem mostrar sinais de cansaço. Ontem me pediram, para a gente dar uma olhadinha também no mercado norte-americano, me pediram IVVB11 para olhar, mas eu prefiro olhar o ISPFUT, que ele representa o índice S&P 500, só que em dólar. Lá fora é negociado em dólar, então, se a gente pegar o ativo em dólar, a gente vai ter uma representação mais fidedigna. E IVVB11 seria o S&P 500 também, porém, em reais. Então, vamos dar uma olhadinha como é que está o ISP, ou seja, o S&P 500 lá fora. Então, a nossa referência aqui no Brasil seria o ISPFUT, FUT de futuro. Bom, o que a gente percebe? Ao contrário do Brasil, lá fora, o mercado norte-americano virou para baixo, porém, ele já ensaia um primeiro zigue-zague ascendente. Pode ser que essa tendência de baixo que ele tinha engatado não vá muito longe, então, ele já está ensaiando aqui um sinal de retomada de virada. Se a gente traçar aqui a linha de tendência de baixa, passando aqui pelos principais topos, notem que ela já foi rompida, ou seja, esse é o primeiro sinal de reversão de tendência para alta. Além disso, nós já temos também fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto. Ou seja, tecnicamente, o S&P 500 lá nos Estados Unidos também está em tendência de alta. Então, já volta também o sentimento mais positivo no sentido de compras. Mas, destacando que o nosso mercado, para mim, ele está mais atrativo, tem mais espaço para subida, e a gente vê aí muita fome de alta aqui do nosso lado. Então, eu acho que a gente tem um terreno um pouco mais atrativo para explorar em relação ao mercado norte-americano. Mas, se quiser dividir um pouquinho, cai lá, também está tudo certinho. Bom, principais altas do dia. Quase que um empate, Banco Inter e Melius subindo bastante, quase 10%, 9,9% de alta nesse momento. Depois, a gente tem positivo, IRB e Banco Pan. Na ponta contrária, destaque negativo para a LocalWeb, reportou um balanço muito ruim, as ações literalmente estão caindo bastante, nesse momento 6,3%. E ainda, na ponta negativa, Rappi Vida, Bradespar, CBA e Jales. Vamos falar de cada uma delas, começando aqui primeiro pelo Banco Inter. Banco Inter segue avançando bem, dando continuidade ao repique, está levemente acima da média móvel de 21 períodos, porém, apesar dessa alta mais forte, ainda é repique. Os principais topos e fundos, por enquanto, na descendente, e ainda não mostra sinais de reversão de tendência. Então, cuidado com essa alta, que por enquanto é apenas um movimento corretivo da tendência de baixa. Tem que aguardar mais um pouco para ver se aparece algum sinal de uma eventual reversão de tendência para alta. Melius também subindo bastante, 9,9% nesse momento. Melius ainda em tendência de baixa, apesar da alta bem forte também, por enquanto, movimento de repique, por quê? Porque também os principais topos e fundos ainda em níveis descendentes. Só que é uma tendência de baixa bem mais fraca em relação a esse período aqui de agosto, ano passado, até novembro, dezembro. É uma tendência de baixa um pouco mais fraca. Mas ainda também não tem sinais de reversão de tendência. Precisaria, assim que essa subida terminar e recuar um pouquinho, deixar um fundo mais alto em relação a esse fundo de 1,85%, então fazer um fundinho no nível mais alto e voltar a subir, aí pode abrir, quem sabe, uma possibilidade de reversão de tendência para alta. Por enquanto, repique apenas não mudou nada. Positivo, subindo nesse momento 3,86%. Positivo, também repique. A repique dá tendência de baixa, não muda nada por enquanto. IRB, subindo nesse momento 3,56%. IRB, quem sabe, está tentando formar um processo de acumulação, que é uma fase intermediária de reversão de tendência de baixa para alta. Então notem que ela já tem fundos no mesmo nível, aqui mais ou menos na casa de 2,82%. E se ela continuar a subir, está com viés positivo, e superar 3,40%, ela vai conseguir reverter a tendência para alta. Então 3,40% é uma resistência importante, seria o próximo objetivo de curtíssimo prazo, e acima de 3,40%, aí sim. Aí vai conseguir finalmente reverter a tendência de baixa para alta. Então essa já tem uma possibilidade. E a última da lista, Banco Pan, subindo nesse momento 2,38%. Banco Pan, por enquanto, nada mudou. Mas aqui também sugere um processo de acumulação, e quem sabe aí daqui a pouco ele consegue reverter essa tendência de baixa para alta. Resistência para monitorar na casa aqui de 11,50%, aproximadamente. Então acima de 11,50% também confirma a reversão de tendência para alta. Então Banco Pan e IRB com chance de reverter a tendência para alta. Vamos lá agora para os destaques de queda, começando com o Local Web, balanço ruim, nesse momento caindo 9,92%. Ela vinha numa ascendente boa, mas de qualquer forma, apesar desse leve tropeço no dia de hoje, essa figura de reversão para alta permanece viva, tá? Então ela ainda pode reagir, continuar a subir, e acima de 11,22% confirma a reversão de tendência para alta. Então não desanime se alguém tiver comprado. Todo caso aí comprado, o stop sugerido, por enquanto aqui, abaixo de 8,10%. E acima de 11,22%, aí fica bonita na foto. Rap Vida nesse momento caindo 4,34%. Rap Vida parando aqui na média móvel de 200 períodos, o que é uma pena. Rap Vida vem de uma tendência de baixa, até tentou virar o jogo para cima, mas esbarrou na média móvel, e ela não está deixando o ativo passar. Nesse momento ela está um pouquinho congestionada, por enquanto, se segurando região de suporte, 11,25%, abaixo desse nível. Ela enfraquece de vez, mas por enquanto está reagindo, hoje já veio abaixo, reagiu, voltou para cima, mas por enquanto não vejo nenhuma operação com ela. Para destravar e ficar bonita novamente, acima de 12,78%, 12,80% aproximadamente. Bradespar, uma queda de 1,75%. Segue aqui no seu processo corretivo normal da tendência de alta, nada que preocupe, e assim que deixar um sinalzinho ou começar a subir de novo, pode até criar uma condição de entrada na compra, quem sabe um swing trade. Vou continuar acompanhando. CBA caindo nesse momento 1,46%. Não dá nem para dizer que isso aqui é topo, ele ainda segue bastante forte, então tem toda a condição de reagir e continuar a subir. Segue ainda no seu processo de recuperação forte, não me preocupa, pelo menos nesse momento, esse recuo pontual de hoje. E a última da lista, Jales caindo nesse momento 1,73%. Aqui, Jales, tem aí um sinalzinho de topo, é um engolfo de baixa, mas é uma ação extremamente volátil, tá? Então, não boto tanta fé assim nesse sinal. É uma ação bipolar, aí tem dia que sobe forte, depois vira de ponta cabeça, depois no outro dia reage novamente, eu vou me fixar mais no desenho dela. E o desenho dela está ascendente, que combina com uma tendência de alta. Eu, por enquanto, aqui, sinal de alerta, mas ainda não vejo maiores preocupações. Ainda vejo condições desse sinal de topo aqui, ser anulado e ela voltar a subir novamente. Vamos aguardar aí os próximos pregões. Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e participem do nosso grupo de iniciantes, vocês estão vendo ele aqui embaixo, link na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu!